Música Na manhã desta terça-feira o secretário estadual de saúde, Oswaldo Leal, reuniu a imprensa para explicar a população o funcionamento das unidades de pronto atendimento em Rio Branco. O sistema implantado no final do ano passado tem sido alvo de muitas reclamações. A Secretaria de Saúde viveu nos últimos dias um bombardeio de reclamações contra as unidades de pronto atendimento da capital. Falta de médico e demora no atendimento foram as mais constantes. Hoje o secretário de saúde reuniu a imprensa para explicar que realmente o atendimento nessas três unidades não se dá por ordem de chegada, mas por ordem de urgência e que as unidades são de pronto atendimento, ou seja, funcionam para resolver problemas imediatos e não de acompanhamento. Ou seja, apesar do nome diferente, são unidades de pronto socorro. A rede de saúde deve ter capilaridade, o que significa atendimento integrado entre unidades de saúde da família, o nome novo dos postos de saúde e centros. Dessa forma, a pessoa deve buscar primeiro o posto de saúde, nos casos um pouco mais complicados, os centros de saúde e, finalmente, a fundação hospitalar para os casos que requeram atendimento especializado. As UPAs, que socorrem necessidades imediatas como acidentes, podem ser procuradas nos dias em que postos e centros não funcionem. Por isso, secretarias de saúde estadual e municipal mantêm um pacto assinado desde 2008. O problema dessa rede é que se um, deixar de funcionar, compromete todo o sistema. As unidades de pronto atendimento, elas não trabalham com critério de ordem de chegada. É muito importante que isso fique claro. O critério utilizado é o critério da gravidade. Então, as pessoas que estão mais graves apresentam problemas de saúde que necessitam de resolução mais imediata. Essas pessoas são atendidas de forma mais imediata também. E as pessoas que apresentam um problema de menor gravidade, elas precisam aguardar um pouco mais. Nesse aguardar, significa aguardar o atendimento médico. A partir daí, a solicitação de exames, um raio-x, um exame laboratorial, o retorno para esse médico. E aí, o fechamento do diagnóstico e a oferta da receita ou do tratamento. Isso tem demorado em torno de quatro horas. O que é que isso significa? Duas consultas médicas com avaliação e realização de exames. É um tempo razoável para o atendimento de pessoas de menor gravidade. E aí, o fechamento do diagnóstico e atendimento de pessoas de menor gravidade.